Oração de Maria Padilha. Acenda uma vela vermelha, ou aquelas bicolores, preta e vermelha, ou uma vela rosa, todas elas palito. Fecha seus olhos, imagina Maria Padilha na sua frente, e você fazendo essa oração para ela, e visualizando, eu vou utilizar os termos masculinos, e estão visualizando esse homem na tua frente. Então vamos para a oração. Que esse homem, fulano de tal, não tenha vontade de comer nem beber, que se torne uma pessoa triste e deprimida, e só fique pensando em mim, enquanto não estiver ao meu lado. Que sinta o seu corpo a queimar de paixão por mim. Fulano, que o seu desejo por mim seja tão grande, que não tenha olhos para outras mulheres, que não tenha mais prazer, nem se divirta. Somente terá esse prazer ao meu lado. Maria Padilha. Peço que o fulano fique com ódio de todas as mulheres que estiverem na rua, e se sinta bem, em casa, ao meu lado. Peço que, fulano, me tenha sempre em seu pensamento. Que sinta o seu coração encher de alegria, sempre que pensar em mim. Nesse momento, peço a ti, minha rainha Maria Padilha, que faça fulano ficar louco de paixão por mim. Que ele somente ficará louco de vontade se estiver ao meu lado, me beijando, me abraçando e me amando. Que tenha sonhos lindos, bonitos e maravilhosos comigo. E que se apaixone por mim a cada dia a mais. Peço a ti, ó minha rainha Maria Padilha, que esse fulano me ache linda, sinta ciúmes por mim. Agradeço a você por estar junto de todos os outros ancestrais, divindades, trabalhando ao meu lado. Vou divulgar seu nome, Maria Padilha. Em troque desse pedido, me traga, fulano, muito apaixonado, carinhoso, fiel, romântico e amável comigo. Que fulano tenha cada vez mais planos para as nossas vidas a dois. Que sejamos felizes para sempre. Obrigado, minha rainha Maria Padilha. Eu confio nos teus poderes e peço que esteja sempre presente no nosso amor. Peço-te também que abra todos os caminhos no nosso amor, saúde, dinheiro, prosperidade, abundância e felicidade. Peço a ti, minha rainha Maria Padilha, que ele fique sempre ao meu lado e o mais rápido possível. Ele viaja em meus olhos. Ele deseja a minha companhia. Ele quer todas as coisas quando está ao meu lado. Ele não tem dúvidas sobre mim. Ele pensa em mim desde que acorda até a hora que vai dormir. Ele só tem paz ao meu lado. E ele só sabe pensar em mim. Assim é hoje. E assim será sempre. Muito obrigado por tudo, Maria Padilha. Seja minha guardiã todos os momentos. Salve Maria Padilha. Maria Padilha é mojo barro. Laroyê. Alguém. Amém. 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 Obrigado.